a emoção foi muito grande muito grande mesmo sabe acredite acredite nos seus sonhos que um dia vai acontecer eu assim eu quero primeiramente da quitar algumas dívidas né e depois aplicar a música que eu mais gosto sabe eu vou cantar de um cara que é um artista aqui da minha cidade do marco sertanejo a música dele é assim ó hoje eu decidi virar a mesa sair de casa sem hora marcada seu voto cedo não tenho certeza talvez eu chegue só de madrugada